Salve aí Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, depois do Unbox Impressões do LG Q6, hoje eu estou trazendo o Unbox Impressões da versão Plus do Q6, a mais poderosa, que traz 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Nesse vídeo, além de mostrar o conteúdo da caixa, as primeiras impressões, que inclusive é semelhante ao Q6 normal, apesar que essa aqui é a versão preta, temos uma cor diferente para mostrar para vocês. Nesse vídeo também vou mostrar o gameplay de alguns games para você poder já conferir melhor a performance do Q6 Plus nos jogos. Então, fique ligado, assista o vídeo e confira o Unbox Impressões da versão Plus do LG Q6. Se liga! Bem galera, e dentro desse pacote temos, olha só, o Q6 Plus que a LG presenteou aqui, o Brasil Geeks, no evento de lançamento do aparelho, que aconteceu hoje. Valeu, LG, obrigado! Temos aqui mais conteúdo para o canal, já trouxemos aí o Unbox Impressões do Q6 tradicional, e agora vocês vão conhecer também o Unbox Impressões do Q6 Plus. Olha, o aparelho ainda está lacrado, que legal! Então vamos aqui tirar o lacre e conhecer o conteúdo da caixa. E o Q6 Plus traz basicamente o mesmo chipset da versão normal, o Snapdragon 435, porém vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, contra 3 GB de RAM e 32 GB do Q6 normal. No resto aqui, ele é idêntico. Bom, mas vamos aqui ver o que tem na caixa do Q6. Vamos conferir aqui. Ah, essa aqui é a versão preta, tá? Então vamos ter uma versão diferente. E olha só, aqui já temos o aparelho destacando aqui a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Vamos ver o que mais tem aqui na caixa. Temos aqui o manual de instruções. Apesar de estar o kickstart guide, ele está em português, tá? Está até marcando aqui. E também temos o extrator aqui da bandeja do SIM card. Aqui, como acontecia com o Q6 tradicional, está tudo muito bem organizado. Então temos aqui o cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta. Temos também a antena da TV digital, o Q6 Plus e o Q6 normal vêm com TV digital. Você pluga aqui no conector P2. Temos também o carregador, que é o modelo portátil. É o mesmo aí do Q6 normal também. É a versão com 6 watts de potência. Ele tem 5 volts e 1.2 amperes. E a saída USB fica na parte de cima. Aqui nessa caixinha bonita, fica o fone de ouvido, mas se for o mesmo aí do normal, não vai empolgar. Vamos ver? Ah, é o mesmo fone, olha só. O fone de ouvido auricular, um modelo bem simples. Então não vai empolgar ninguém aqui não. E mais nada na caixa. E aqui o Q6 Plus na cor preta. Vamos tirá-lo aqui do plastiquinho. Para a gente conferir. E vamos ligá-lo para a gente conferir aqui as impressões do aparelho. Notem que aqui temos a câmera frontal com 5 megapixels. Ela tem um ângulo de visão de 100 graus. E aqui estão os sensores do Q6 Plus. Do lado temos o alto-falante usado para as ligações. Esse aparelho tem 8.1 milímetros de espessura. Não é um aparelho grosso. E aqui no detalhe vocês podem ver os botões de volume. E também as duas bandejas. Na primeira bandeja temos suporte a um SIM card. Enquanto que na segunda bandeja ela é maiorzinha. Porque ela suporta um segundo chip. E também o cartão de memória. Então temos o suporte aqui a dois chips. Mais o cartão de memória simultaneamente no Q6 Plus. Aqui mostrando a parte inferior. Com a entrada micro USB. Microfone principal. E a entrada para fone de ouvido. Na parte superior temos um segundo microfone. E aqui na outra lateral do Q6 Plus temos o botão liga-desliga. Aqui no detalhe temos a câmera principal. Que tem 13 megapixels e filma em Full HD. Do lado temos o flash de LED. E aqui na parte inferior temos o alto-falante externo. Olha, realmente a versão preta é muito bonita. Pena que ela acumule marcas de dedos aí. Com muita facilidade. Tanto que eu acabei optando pela versão ouro rosado. O rose gold. Na versão normal que eu trouxe aqui para o canal. Foi até bom porque acabei ficando com duas cores diferentes. Mas realmente essa aqui também é muito bonita. Pena que ela fica suja muito rapidamente. Bem, aqui estamos com o LG Q6 Plus já configurado. Ele tem um desbloqueio facial. Então quando o aparelho está em repouso. E você pega e olha para ele. Ele já faz o desbloqueio. Aqui vocês não estão vendo. Mas bastou, olha. Tirei aqui. Olhei para o aparelho. E mesmo com a tela desligada. Ele faz o desbloqueio. Claro que aqui demora um pouquinho mais. Porque tem que posicionar. Se você não estiver olhando diretamente para ele. Ele não vai desbloquear. Pelo que eu vi aqui. Ainda estou fazendo os testes. Já estou com o Q6 normal. E a tecnologia é a mesma. Mas pelos testes que eu vi. Ele não funciona bem. Se estiver em um ambiente muito escuro. Mas é algo que a gente vai confirmar melhor no review. Aqui mostrando a tela inicial. E olha. Vou falar para vocês uma coisa. O mais bacana desse aparelho é essa tela. Ela tem 5,5 polegadas. Resolução Full HD Plus. 2160 por 1080 pixels. Então é uma resolução acima de Full HD. Uma tela LCD IPS com ângulos de visão bem legais. E as bordas desse aparelho são bem finas. Ocupam em torno de 80% da área frontal do aparelho. Uma excelente marca. Na verdade. Se você olhar com muita atenção. Você vai perceber que as bordas laterais. Elas nem chamam tanto a atenção. Tem aparelho aí com bordas laterais aqui. Mais finas. Em compensação. Na parte superior e inferior. Realmente as bordas diminuíram bastante de tamanho. E foi justamente aqui que a tela esticou. E apesar dessa tela ter 5,5 polegadas. Segundo a LG, o Q6 Plus tem o tamanho equivalente a um smartphone com tela de 5 polegadas. E realmente a gente percebe que a pegada dele é muito boa. Ele se encaixa muito bem aqui nas mãos. Olha, apesar de eu achar bonita a tampa traseira preta. A gente percebe que as marcas de dedos vão se acumulando mesmo aqui. Olha, ele vai enchendo aqui a tampa traseira de marcas de dedos. E eu acredito que essa tampa também deve mostrar ranhões aqui com muita facilidade. Então é bom você usar uma capinha aqui para poder proteger o aparelho. Essa tampa não é removível. Ela é feita em plástico. Embaixo temos uma bateria com 2.900 mAh. E as bordas do aparelho são feitas em metal. São feitas em alumínio. E são muito bonitas. Elas lembram muito mesmo o LG G6. Tanto que eu já falei no vídeo do Q6 e eu repito aqui no Q6 Plus. Poderíamos chamar esse aparelho de LG G6 Mini porque parece mesmo uma versão menor do G6 tradicional. Ele utiliza a interface LG UI. Notem que ela não tem gaveta de apps, mas é possível você nas opções configurar para exibir a gaveta de apps. Onde ficam todos os aplicativos. No caso aqui, os apps ficam todos na tela inicial. Aqui mostrando o menu de notificações na cor branca. E eu acho muito bonita a interface da LG aqui nos seus aparelhos. Acho que é uma das mais bonitas. Ela tem quatro abas diferentes. E aqui nas configurações e sobre o telefone, podemos confirmar na parte de software. A versão do Android é 7.1.1 lugar. Então temos aqui uma interface bem atualizada. Além disso, como essa aqui é a versão Plus do Q6, ele traz 64 GB de armazenamento, uma ótima capacidade. E ele também vem com 4 GB de memória RAM. Confirmando aqui, olha só, tem um total de 4 GB de memória RAM. Vou trazer o Android 7.1 lugar. É possível você dividir os aplicativos em janelas. Então posso colocar dois aplicativos aqui divididos na mesma janela. Tem suporte também ao Capture Plus, que faz uma captura da tela e você pode desenhar em cima, inclusive. E aqui mostrando a câmera, temos um sensor traseiro com 13 megapixels. Olha aqui confirmando a resolução. Chega a 13 megapixels e ele também consegue filmar em até Full HD na proporção 16 por 9. Conta com modo HDR, modo de disparo por voz, estabilização de imagem. Tem suporte ao foco por toque. Dá para você tirar múltiplas fotos também. Olha só, ele é bastante rápido aqui para tirar fotos, inclusive. E o botão do obturador aqui também suporta o zoom. Eu achei bem legal esse recurso. Então você pode dar o zoom aqui na imagem, olha, mexendo o botão do obturador. Mas também você pode fazer o efeito de pinça que vai funcionar. Aqui mostrando as gravações. Dá para você focar na tela enquanto você filma. Também dá para você tirar fotos durante a gravação. Ligar e desligar o flash. E também tem o suporte ao foco automático. Além desse modo básico de fotografia, ele também tem o modo square. Ele divide a tela ao meio, olha, você consegue ter o resultado das fotos que você tira. Também dá para você criar efeito de colagem, combinar duas fotos e também fazer sobreposição de fotos. Ele também conta aqui com modo de filtros para você usar. E aqui passando para a câmera frontal, que tem um sensor de 5 megapixels. E uma lente grande-angular que alcança até 100 graus. Aqui, olha, estamos com a câmera no formato normal. E aqui passando para a lente grande-angular. Olha a diferença que dá o quanto você consegue capturar de elementos na tela. Aqui está normal e aqui está com a lente grande-angular. Realmente uma diferença enorme. Dá para você usar filtros também. Dá para você usar o modo embelezamento para as fotos. E aqui, nas configurações, a gente percebe que a câmera frontal consegue tirar fotos em até 5 megapixels e também filma em até Full HD. Para fotos, você consegue habilitar um flash virtual, olha só, para ajudar aqui na iluminação das fotos. Em relação ao poder de processamento, temos aqui um chipset Snapdragon 435, um octa-core, rodando a 1.4 GHz. São 8 núcleos A53 de 64-bits. E a GPU é a Adreno 505. Como já falei anteriormente para vocês, o Q6 Plus traz 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. E me parece ser um bom hardware para jogos, mas acho que aqui seria o ponto fraco do Q6, a questão do processador. Ele poderia vir pelo menos com o Snapdragon 625. Você vai conseguir rodar todos os jogos nele, mas com nível de detalhes no mínimo. Olha, um aparelho bonito, com uma tela fantástica como a do Q6 Plus, merecia uma CPU um pouquinho melhor. Mas ainda assim, ele vai trazer um bom desempenho nos aplicativos, rodando a interface e os jogos, desde que você rode com os detalhes no mínimo. Bem galera, esse aqui foi o unboxing de impressões do LG Q6 Plus. Deixa eu tentar desbloquear aqui na frente de vocês. Olha só, espero que eu tenha conseguido, né? Mas eu acho que deu certo, acho que deu para vocês pegarem aí. Bom, a questão do reconhecimento facial, ele funciona bem. A minha dúvida é se ele não desbloqueia aí com fotos, com vídeos. Eu já fiz um teste prévio aí e não funcionou, até que ele se saiu muito bem. Mas vamos ver como ele se comporta no review, vou retratar melhor sobre a questão do reconhecimento facial. O que eu já notei é que se o ambiente estiver muito escuro, ele infelizmente não vai funcionar. Mas tem o no-code, tem também a proteção contra a senha, dá para você usar outras proteções. Mas confesso que eu senti falta de uns sensores digitais nesse aparelho, que deixaria ele muito melhor. Também senti falta de uma CPU um pouquinho melhor. Em vez do Snapdragon 435, seria mais interessante aí se viesse o Snapdragon 625, por exemplo. Acho que estaria mais a par com um aparelho como o Q6 Plus. Mas, tirando esses dois detalhes, eu adorei o aparelho, achei ele muito legal. A tela dele é fantástica. Apesar de ter uma resolução menor em relação ao G6, eu não senti a diferença. Ela continua muito bonita, chama muita atenção. O aparelho também tem um ótimo acabamento, apesar de vir com o plástico na parte de trás. Ainda assim, ele ficou com uma aparência bem sofisticada, ficou muito bonito. Essa tampa traseira, o plástico não atrapalha tanto, mas o problema é que ela acumula marcas de dedos. E eu acho que é um tanto quanto fácil de arranhar. Então é bom se precaver quanto a isso. Mas as bordas são feitas em metal, parece ser bastante resistente. É um aparelho com um corpinho de 5 polegadas, mas com uma tela de 5,5 polegadas. Eu achei bem interessante esse aparelho. E olha, estou gostando bastante. Tenho usado o G6, agora vou usar o G6 Plus também. Mas estou curtindo muito os dois aparelhos. E claro, futuramente vou trazer um review, vou deixar os dois lado a lado para que vocês possam comparar melhor as diferenças. E se você quiser saber mais sobre o G6, se inscreva aqui no canal do Brasili Geeks. Torne-se um Big Geek você também. E também não esquece um like, deixa um like aqui, que o like ajuda bastante nos vídeos e ajuda a trazer mais produtos para a gente testar para vocês. Então galera, grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo e a gente se vê no próximo, ok? Falou!